Fala meu povo galerístico, é um sábado pela manhã, estamos aqui, eu estou indo na rádio, porque amanhã vamos começar a apresentar, vamos continuar apresentando o programa Casa de Bamba. Oi garota, tudo bem? Com o chaveirinho do piu piu. E nós estamos indo pela rádio e vocês vão me acompanhar agora, é um outro trajeto, porque a rádio agora se encontra em outro lugar, certo? Ela se encontra localizada agora dentro das dependências da Vila Vicentina. E para você que não sabe onde é a rádio, você vai saber daqui a pouco, porque quando eu chegar lá vocês vão conhecer o caminho, principalmente para vocês que são de baúrio, vão saber como fazemos para chegar na rádio. E toda vez que eu vejo um cachorrinho pititico, eu me lembro da minha querida Tute. Mas nós estamos providenciando um outro cachorrinho, não para substituir, mas para nos alegrar, assim como a Tute nos fazia. Nos alegrar e também deixar nós com o nervoso quando vai para a rua, que nós não sabemos onde está, é ficar brincando, ficar coisando, ficar alegando, coisando grande. Hoje é sábado, dia 22. Eu postei um vídeo aí falando sobre o que acontece hoje, né? Lembrando que geralmente vlog é coisado, a pessoa vê ele próximo ali, depois não vê mais, dependendo do assunto que foi tratado. Mas como esse é apenas um... Vou mostrar para vocês como que a gente faz para ir na rádio daqui de onde eu estou. Vamos ver se a memória do meu celular vai aguentar o arquivo. Porque como eu gravo com a melhor resolução, para a hora que você coloca na internet, geralmente a internet come um pouco da qualidade do seu arquivo, né? Então você tem que gravar bem da hora, para na hora que ela comer ainda ficar bom. Porque senão dá trabalho e dá problema e dá coisa. Essa daqui é a Avenida Nações Unidas, você já conhece já, porque eu já fui lá no depósito várias vezes por ela, mas aqui é o sentido contrário. Nesse sentido aqui você volta para o centro da cidade, mas como eu não vou para o centro... Olha o McDonald's aí onde a Miss Bolinha trabalha, mas agora ela não está trabalhando porque é de manhã agora, né? Agora é de manhã. Ela entra às quatro e sai à meia-noite. Gente, a máquina ficou louca ali, hein? Vocês viram, né? Acho que foi por causa do sol. O sol bateu na cara dela, ela não conseguiu enxergar direito. Agora já sarou, já. Depois eu vou tentar emendar esse vídeo aí, pois está no YouTube. Vamos ver se a internet da rádio é boa para fazer essas coisas, senão não vai dar certo. Eu vou ter que esperar chegar em casa. Agora faltam dez minutos para as dez da manhã. Aqui nós estamos passando perto da... Que é aqui mesmo, a USC, né? Opa, é, aqui mesmo. É a Universidade do Sagrado Coração de Bauru. Para quem não conhece, vai ficar conhecendo agora. Você viu que o negócio ficou tudo cor-de-rosa aí, né? Aqui nós estamos passando perto da empresa Expresso de Prata. É carga, é gente, carrega tudo quanto é negócio. Só não tem avião. Mas os caras é coisado, hein? Os caras carregam gente para todo lado. Eles falam... Não sei se é verdade, mas eles falam que não tem avião aqui para outro lugar, por causa que eles não querem, querem que todo mundo vá de ônibus. Mas não sei se é verdade isso daí. Ó, se eu tivesse a pé, era só eu virar a direita aqui, ó. Eu ia reto, passava por cima da avenida numa passarela. Depois subia um pouco e chegava lá na rádio. Mas como eu estou de carro, eu vou ter que fazer o caminho. Que só os garros são permitidos fazerem. Ó, eu quero agradecer a todos que veem os nossos vídeos aqui no canal do Doutor Igore. Quero também agradecer os likes, os comentários. Os novos inscritos. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Mas se você está vendo esse vídeo pela vez primeira no nosso canal, eu não quero que você se inscreva antes de ver mais vídeo aqui no nosso canal. Vai ficar laranja, mas dá tempo. Primeiro você vê aí uns par de vídeos. Depois você vê se achar o canal legal. Sair de trás desse caminhão aqui, porque essa lerdeza não vai dar certo, hein. Aí se achar, tipo, três, quatro vídeos legais, aí já é um alento para que você possa se inscrever no nosso canal. Porque é difícil a pessoa chegar, o primeiro vídeo que ela ver é já se inscrever. Claro, acontece. Porque tem hora que você chega num canal, o primeiro vídeo que você vê, você já fica tão coisado com ele. Você fala, não, vou coisar que esse canal é meu, é, já era. Esse canal é meu. Aí você se inscreve. Mas é raro isso daí. Principalmente no meu canal, então, nem se fala. Então, eu gostaria que você avaliasse o nosso canal. Se você é uma pessoa que gosta de se inscrever nos canais e seguir os vídeos, né. Aí você vai, se inscreve. Aí depois você deixa aí uns joinhas, você deixa uns comentários para nós. Que nem no vídeo do dia 22 de junho mesmo. Você assiste lá, tem eu e o Carlos Cocó. O Carlos Cocó participou do vídeo. Que nós estamos falando das coisas que acontecem no dia 22 de junho. Por incrível que pareça, é hoje, né. Aí eu tenho um tio que trabalha aqui. Deixa eu ver se o carro dele está aí, se ele vai estar aí. Não, o carro dele não está aí não. Será que ele não vem mais? O tio trabalha aí. O meu tio Camilo. Camilo. Agora eu não sei se dá para ir lá aqui, né, meu. Eu vou arriscar. Da outra vez eu subi e fui lá em cima. Aí eu dei a volta para poder entrar. Ah, não, dá para ir por aqui, galera. Aí eu dei a volta tonto aquele dia. A rádio... Eu não vou conseguir mostrar para vocês até lá na boca do negócio. Porque eu vou deixar o carro aqui atrás. Mas a rádio é aí nesse lugar. Vila Vicentino, abrigo para idosos. Aí tem o cara da entrada aqui, da portaria. Bom dia. Eu vou numa reunião que vai ter lá na rádio. Ah, vai lá. É. Beleza. O senhor sabe onde quer? Eu sei. Eu posso deixar aqui ou... Porque da outra vez estava tendo uma festa. Aí eu deixei aqui e fui a pé lá. Sim, sim. Ah, o senhor quiser pode. Mas agora já não tem mais barraca lá para trás. Então, mas como é que eu vou lá? Porque aquele dia eu fui a pé, a pé eu fui por outro caminho. Eu não sei se é o mesmo para ir de carro. Se você quiser seguir o Paulinho. Ele está aí? Demorou. Atrás de si. Demorou. Demorou. Vamos então até onde é a rádio de carro. Porque do outro dia eu vim e eu deixei o carro aqui à esquerda, né? Aí eu fui a pé. Mas tem vários caminhos aqui. Eu não sabia qual que ia. Agora pelo menos eu segui o Paulinho e eu vou saber qual é o lugar certo para ir na rádio. Galera, aqui é a Vila Vicentina. Aqui acontece uma festa anual. O churrasco vicentino. Esse ano vai ser no dia 14 de julho. Está vendo esse vídeo depois do dia 14? Já teve o churrasco. Mas se você está vendo antes, vai ter ainda. E talvez no dia eu venha aqui. Quem sabe eu faça um vídeo aí. Um bro, um vrog, né? Até porque a rádio vai cobrir o evento, né? A rádio é aqui dentro das dependências da Vila Vicentina. A rádio vai cobrir o evento. Eu não sei que número que é não, hein? Mas faz tempo já que tem um negócio. Só é alto os escambiocó aqui no Caminho da Alegria. Vamos ver se vai dar. Vamos ver onde eu vou parar, hein? Ah, o Paulinho vai lá. Eu vou parar aqui mesmo. Ainda está todo mundo da reunião aí já quase. Eu vou parar aqui atrás. Aqui é um lugar legal, gente. É, aqui é da hora. Eu vou parar aqui do lado do carro do caldinho do queijo. Então vocês estão vendo o lugar da hora, né? E tem um... Esse fica até no final que eu quero mostrar para vocês o negócio que tem ali. Está filmando esse negócio, né? Está filmando, sim. Só vou mostrar ali um lago que tem. Olha aí a adesiva do gore. Só mostrar um negócio para vocês aqui antes de eu fechar o vídeo. A rádio é ali naquela casa. Está vendo aquela casa ali? Tem antena. Essa daqui é a antena que vai pôr no ar daqui uns dias. Ih, não dá para passar aqui. Dá para passar aqui. Dá para passar aqui o que eu quero mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. Olha só que coisa linda que temos aqui na rádio. Olha isso. Olha isso. Coisa linda, maravilhosa. Olha. Cuidado, galera. Não pode falar, galera, hein? Olha, eu pedi para vocês aí, vocês carpinhas, vocês se inscreverem no canal do Dr. Gore. Ok. Tinha um lugar que estava escrito. O que estava escrito? Ah, não dá para ler, não. Deixa quieto. Então é isso, gente. Eu vou fechar aqui. Vocês deixam o like, deixam o comentário. Eu vou emendar agora o vídeo com o outro que deu errado lá. E nós voltamos em breve. Vamos ver. Olha lá, a carpa laranjona. Todo mundo na área. Fui.